Pois é, pessoal, quem diria, hein? Haddad é ANCAP, o Haddad é libertário. O pessoal tá preparando pra botar ele no Ministério da Economia, né? Aí vieram reescrever a tese dele de mestrado, né? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Paulo Assis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já contei pra vocês a história, a tese de mestrado do Haddad que ele fez há um tempão atrás. Ele escreveu essa tese em 1991, ou seja, no ano que a União Soviética acabou, destruiu, desmanchou no ar. E ele fez vários elogios ao modelo soviético, falando que tem muita coisa certa, muita coisa bacana e não sei o que lá. E no final do ano a União Soviética deixou de existir porque tava desabando tudo. E pior, em 1991 já havia caído o muro de Berlim, já a maior parte das pessoas no mundo começaram a se tocar que esse negócio, o comunismo é indefensável, né? Aliás, isso é uma coisa que muita gente não entende. É só aqui no Brasil, só na América Latina que ainda tem gente que acha que comunismo é uma coisa positiva. O resto do mundo todo já superou essa fase. Porque, poxa, ficou óbvio depois que caiu a União Soviética a tragédia que foi o comunismo do ponto de vista econômico, né? Só aqui na América Latina que você vê Chaves, Maduro, Lula, Alberto Fernandes, esse pessoal discutindo Estado intervencionista, o Estado tem que controlar tudo pra realizar, pra resolver os problemas da sociedade. Um absurdo completo isso, né? Mas aí agora querem botar o Haddad no Ministério da Economia e tá pegando mal a tese dele e elogiando a União Soviética na época. Aí vem o senhor, o cara aqui do Estadão, aqui, ó, quem é o repórter? A Luciana de Unixi e Luiz Guilherme Gerbelli, querendo ajudar o Haddad, né? Pô, vamos quebrar o galho. Pessoal todo mundo esquerdista, normal, jornal. Vamos ajudar o Haddad dizendo que, não, olha só, na verdade, ele condenou o modelo soviético no seu mestrado. Vamos ver o que ele pensava no mestrado dele, né? E aí ele disse aqui que, na verdade, o título do mestrado dele foi Debate sobre o caráter socioeconômico do sistema soviético. E ele diz que compara o despotismo stalinista com formas anômalas de acumulação primitiva de capital, como é o caso da escravidão na América. Então o que ele tava dizendo aqui é que o comunismo na União Soviética era tão ruim quanto o capitalismo, que o capitalismo é tão ruim quanto o socialismo e coisa e tal. Mas o que eles esquecem de avisar aqui é que ele falou que a União Soviética ia continuar por muito tempo ainda. O modelo era um modelo de sucesso. No final das contas, eles atingiram o equilíbrio que continuaria por muito tempo. E, no final do ano, daquele mesmo ano, o regime soviético caiu de podre, né? Olha essa. Ao Estadão, o Haddad falou que seu trabalho foi solenemente ignorado pela esquerda. Eu achava difícil defender aquilo que estava terminando. Sempre fui de uma esquerda libertária. O Haddad é libertário, meu amigo Ancap. Haddad e Ancap. Nunca participei de nenhuma organização que tivesse simpatia por regimes despóticos. Só o PT, né? O PT que você participa, que você é candidato, que vai ser ministro da Fazenda pelo visto aí do Lula, é, né? A favor de todos os regimes despóticos que tem por aí, né? Considerava que a avaliação sobre a existência era equivocada, que aquilo era uma repaginação dos traços despóticos da Rússia com finalidades industrializantes e coisa e tal. Um monte de elogio pro Haddad. Estão chamando o Haddad de libertário. O Haddad é o Cap. É mole, meu amigo? Eu vou te falar um negócio. Esse pessoal tá forçando muita barra. Eita nós, que tristeza. A gente cair do nível de Paulo Guedes pro nível de Haddad. Segundo ele diz aqui, parece que a tese dele não foi bem aceita na esquerda, porque o pessoal da esquerda, naquela época... E hoje em dia, é impressionante isso, hoje em dia na esquerda brasileira ainda tem gente que acha que não, que a União Soviética só caiu porque foi sabotada, porque o Gorbachev sabotou a União Soviética, porque não era pra cair, não sei o que lá. Só maluco pra achar isso, porque é só você ver o que aconteceu. Quando caiu o muro lá na Alemanha Oriental, o muro da Alemanha, o muro de Berlim, pra que lado que o pessoal correu? É só ver isso, cara. O pessoal da Alemanha Oriental correu rápido pra Alemanha Oriental. O tempo todo o pessoal quer fugir do socialismo e ir pro capitalismo, porque é óbvio que é muito melhor. O governo é incapaz de tomar decisões boas pra todas as pessoas. Algumas pessoas falam assim, não, mas o governo toma as decisões melhor pra um grande grupo de pessoas, ele tem a melhor intenção pra fazer o melhor planejamento pra sociedade. E não, isso é um erro. O Hayek explica muito bem isso. Ninguém na sociedade, nenhuma pessoa individualmente, nenhum grupo de pessoas dentro da sociedade tem tanta informação como a sociedade como um todo. Então o livre mercado faz o planejamento econômico muito melhor. Por quê? Porque ele considera a informação, considera o conhecimento de cada pessoa da sociedade. O modelo capitalista, o modelo de livre mercado, capitalismo é um termo meio controverso. Mas o modelo do livre mercado prevê exatamente que, em um livre mercado, as pessoas fazem negociações com quem elas querem, sem ser forçadas a comprar nada, nem obrigadas a dar dinheiro pra ninguém. No final das contas, isso atua como uma rede neural. É exatamente dessa forma. E com isso, essa rede neural, que é o conjunto de informação de toda a sociedade, ela é muito mais capaz do que qualquer grupo de pessoas, por mais que sejam pessoas inteligentes e bem-intencionadas. E políticos não são inteligentes, nem muito menos bem-intencionados. Mesmo que fosse, vamos supor que você achou ali um político, caramba, o cara é muito fera, é muito bom, deixa ele cuidar da sociedade como um todo, ele vai fazer merda. Por quê? Porque ele não tem a capacidade de toda a sociedade pensando em conjunto num livre mercado. Enfim, ele escreveu aqui, ele dizia que foi muito criticado pela esquerda, que a esquerda não gostou, mas que era uma tese inteligente, uma tese bacana e coisa e tal. Lorota. O Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, vão querer botar esse cara no Ministério da Economia. É o que eu avisei pra vocês, né? Tava na cara que ia ser isso. Eu falei lá atrás, muito tempo antes da eleição, eu falei, olha só, se o Lula fosse botar alguém do mercado, fosse botar um Meirelles, fosse botar um Armínio Fraga, alguém com um nome mais palatável ali, ele teria anunciado antes da eleição. Por que ele não anunciaria isso antes da eleição? Ele só tinha a ganhar anunciando um nome antes da eleição, se fosse o nome desses. Aí por que ele não anunciou o nome? Por quê? Porque era um nome merda, ele sabia que ia querer ir pra esquerda. Ele vai fazer de tudo pra dar uma guinada pra esquerda. Vai conseguir? Eu espero que não. Mas que ele vai tentar de tudo pra dar uma guinada à esquerda no Brasil, ele vai, certamente vai. Eu ainda tenho expectativa que o Congresso vai conseguir segurar ele, e acho que até o STF não vai querer embarcar nas loucuras mais loucas que o PT pretende fazer nesse governo dele. Mas que vai dar uma guinada pra esquerda, vai. E que ele vai tentar dar um golpe grande, botar comunismo aqui no Brasil, você pode ter certeza que vai. Chamou o cara, chamou o Radar, e o pior prefeito da história de São Paulo pra ser ministro da Economia. Olha que coisa, realmente muito triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.